Criança, eu não conheço a verdade Eu sou um poeta e não vem de amar Eu sou um poeta e não vem de amar Bombeira não me vê a realidade Se eu ainda tenho a tarde e meia Eu rumo nas ruas, eu troco cheque Eu rumo na lata de lugar Dirijo meu carro, é o meu piné E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar Eu sou um poeta e não vem de amar Eu sou um poeta e não vem de amar Eu sou um poeta e não vem de amar Eu sou um poeta e não vem de amar Amém. 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 Amém.